Um arrasante aqui, queria ter dado um arrasante aqui numa situação menos tensa, menos caótica. Afinal de contas, existem muitos crimes que precisam desse contingente que hoje serve com os trabalhadores, certo ou não? Acontece agora, uma cidade violenta como São Paulo, uma cidade violenta como São Bernardo, tá ligado? Porém, os trabalhadores estão associados aqui hoje, certo? Pessoas que lutam por nada mais, nada menos do que um direito que tá na Constituição, que é um teto em cima da cabeça disso, cada um de nós, certo? Eu sempre repito isso, mano. Pra mim não tem coisa mais bizarra na cultura brasileira mais horrível do que uma casa ser um sonho, uma casa é o básico, mano. Tá ligado? Quando a pessoa pobre sonha com a casa, a cidade inteira tá errada, tá com defeito, tá ligado? Eu acho que o que vocês fazem aqui, resistir na quima, é tentar endireitar essa porra dessa sociedade pra aquela âncima que não tá linda assim. Teve muito tempo, durante muito tempo esse sonho foi cantado pra poucos, tá ligado? O lado bom foi dividido com poucos. O Brasil entra no século XXI, São Paulo entra no século XXI, a favela entra no século XXI, repetindo com toda a força, plenos pulmões. Se não for de todo mundo, não vai ser de ninguém, mano. Esse país ele é um barril de povo, que já explodiu várias vezes, já explodiu pra caralho, já fez vítima pra caralho, tá ligado? É chegado o momento de puxar o freio disso aí, endireitar o caminho. Tô honrado de tá aqui hoje, tá ligado? Como me sinto honrado de ir na Mauá, me sinto honrado de ir na Prestes Maia, me sinto honrado de visitar meus irmãos lá no Pinheirinho, tá ligado? Aliás, o Pinheirinho é numa situação muito parecida com essa aqui, que hoje, depois da desapropriação, violenta pra caralho, tá o que lá? Terreno baldio. Fizeram porra nenhuma lá. Agrediram pessoas, jogaram bomba de gás lacrimogênea em bebê, gestante, mulher com criança de colo e no final das contas, cadê essa coragem? Cadê essa violência pra lutar contra alguém que deve meio milhão, né? Colou aqui hoje, adoraria cantar aqui, mano. Colar aqui pra cantar com vocês, tá ligado? A gente veio aqui hoje pra fazer a festa, celebrar a liberdade, celebrar a vida, tá ligado? Só que é o seguinte, se é pra lutar também, nós tá aqui pra lutar também, pra fazer a linha de frente dessa cor, né? Certo, mano? Obrigado a cada um de vocês por resistir, tá ligado? Valeu MTST, tá ligado? Tamo juntão, tô aqui com vocês até onde for hoje, mano. Ai, nós. Muito obrigado. O povo sem medo, sem medo de lutar! Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar! Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar! E com esse grito, a gente encerra esse nosso ato de hoje, agradecendo mais uma vez a todos e todas que vieram, Caetano, a todas as atrizes, os artistas que vieram aqui junto conosco, nossos parceiros. Muito obrigado, e amanhã é dia de luta! 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, daqui a pouco a gente vai ficar aqui mesmo, nesse novo palco, e vamos anotar! Vamos todo mundo, os guerreiros e guerreiras da ocupação, para as suas cozinhas, e a gente encerra hoje, sabendo que amanhã é outro dia, e amanhã vai ser dia de vitória! E amanhã vai ser dia de vitória! Vá noite a todos e todas, e até daqui a pouco! Vá noite a todos e todas, e até daqui a pouco!